Quero agradecer a todos os colegas médicos que vieram votar ou votaram por correspondência nessas eleições do Conselho Federal de Medicina. O processo transcorreu dentro da mais perfeita ordem, lisura e segurança, garantindo a legitimidade e a ampla democracia no nosso meio. Quero parabenizar também todos os concorrentes e a chapa vencedora nas pessoas do Dr. Salomão Rodrigues e Dr. Leonardo Emílio. Mais uma vez agradeço a todos e desejo que os novos conselheiros façam uma excelente gestão em prol da medicina brasileira. Legenda Adriana Zanotto